Mano, se você gostou dessas rimas e desses flows, já cola comigo aqui na lista dos salves. E muitas pessoas estão pedindo salve aí, tá ligado? São bastantes pessoas, então tenham paciência aqui. Porque é como se fosse, tipo, uma parada muito louca, como se fosse um loop. Por isso que o salve hoje de primeira já vem por Dark, Crazy e por Gelson e Snoop. Satisfação, obrigado, agradeço demais, camarada. Logo em seguida, o salve é do Yuri Souza, que acompanha também o Rimas Elaborado. É o que eu posso oferecer, várias rimas elaboradas diretamente pra você. Obrigado, até o próximo vídeo. Só que o seu cú é desse tamanho. Parece até o feitiço do Votor Estranho. Vô! 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de cada dedo que já me foi apontado Você não entendeu que agora aqui é presuditado Vocês acham que vocês fazem rap, mas sobre rap vocês não estão ligados A chuva veio só para lavar e deixar mais claro queimando de improvisado A chuva veio só pra lavar, mas como lava hip hop sujeira É energia ruim dessa parte, então toma um banho lá de cachoeira Esse aqui voa até amanhã, eu não tenho lugar no inferno, é no purgatório, eu sou leviatão Falou de um quilo, você deve ser parte do fã clube, hoje o Cristi bate mais que eu bato um milhão no YouTube Não que eu esteja querendo aparecer, vai ser só tá na final, fica amigo, grita pro seu Aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Essa é a novena da nova geração, com forte talento, com visualização Você não consegue entender nessa filha, visualização dá dinheiro, com o dinheiro que eu sustento a minha família Aí, aí, então tá se alvinando, você se acha o Romeu Você tá cheio de inveja porque meu cabelo tá mais na régua, mais esforçado que o teu Aí se liga, mano, que minha rima é estratégia Se liga, meu mano, que pra mim você é comédia Aí se liga, mano, você não mete a colmeia Tá mentindo só pra ganhar grito da pateia Mas é esforçado que o meu ano pode Só que o teletapaz encostando no bigonde Partido 5 do set E na brisa, gostei da pochete Aí se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha postereta aqui na rima Só porque você não vai dormir de postereta com a tua mina Porque seu demore, ela que é clima E mais em três, dois, dois, dois Mas não vou perder viagem Só sucessais, tá suaz e a cada roda nós faz homenagem Viver tá suaz e eu rima aqui no instrumental Se liga mano, minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não encontro macaral É que o meu dedinho e minha língua representa mais do que tem pau Gol, 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 gol Sabe por que agora mano, meu, pode passar Você é talentoso, vai se não Ele nasceu com talento Eu vim com uma focação O talento foi se explicar Quando eu era horrível, o CH nem tava lá Lá em 2012 não tava pra me escutar Mas em 2016 eu tava pra apanhar Eu tava lá, eu tava lá um leve depois E se liga seletiva, hoje vai ser parte 2 O que é o povo? O que é o povo? O próprio não tem vergonha de mostrar o rosto E que ela se fala que seria um marketing moço Eu tô trabalhando, e aí vai voltar e fala Pô, mas seh Ninguém tá encerrando Ninguém mais tem pra sua frente Por isso eu faço um vitale de uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente Você não me assusta, pois eu sou o próprio Billy Mande Billy Mande é uma piada Já que quando se trata de rap, você nem é nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto Dois caras numa moto Dois caras numa moto assustado Eu não tenho medo, só se o preconceito se eu falar mais alto Aqui você vai embora Mano, por isso hoje eu também amo a nova Intimizando no meio da parada Você não falou que era favela e não entendeu a mensagem da quebrada Mas aí, agora eu vou pará-lo Então eu tô te falando o preconceito, eu realmente vou apagá-lo Eu sei que é pra garra de Jojo Todinho Mas tá mais pra Carol de Niteróis Eu vou deixar de falar no freestyle agora Como é que você se ferrou Tentou bater de frente em Jojo Todinho Hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol, do Rio de Janeiro Por isso que rimando, jogo pronto igual peteca Você não lava minhas calcinhas Eu vou botar você pra lavar minhas cueca A Carol de Niteróis A Carol de Niteróis Que a Maranhita A Carol de Niteróis Eu vou informar o meu peito da minha aparência Não tô te entendendo o bebido em louco Engraçado, quando eu fui no tanque O seu amiguinho o lento drama gostou, não é? Eu tô brincando, isso é improviso Relata que cê está ali verdadeiro, agora nesse vídeo eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não se é semelho Eu até falei do nego drama Ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Para ali, graça meu mano, para de gracinha Ele que usa a minha roupa, tem uns cinco anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro round tu falou de cueca Mas o Draco Drama é casado, se tá querendo pegar ele E a namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu, não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro, se ele é casado está aí em cima, o problema não é meu Devo assim, a pena só brincar Johnny MC no beat, ela está inovando No beat sempre está te amassando Cê foi tranquilo, não amassa, ninguém para de graça Eu vou te amassar, acabar com o preconceito Sabe que agora não é frente Você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo Fica tranquilo, bagulho desse jeito E você vai pegar Mas se você tá laricado Vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem, tô cerebelo Pô, vai cortar logo o meu cabelo Eu não tô entendendo Johnny Deve eu vá improvisar Seria foda, imagina a debutinha careca E ia cortar logo o aquilo que cê gosta de puxar Que você é a cobra falsificada do Jaluk Você tá ligado no meu mano que é pra gastar E agora eu sou sagaz Loiro com essa viseira Parecendo o cinquei lá do cobracai Você tá ligado que eu faço a rima agora que você não se aprofunda Falei de cobracai Sobramente a cobra cai na sua bunda Você tá ligado no meu mano que eu faço a rima agora que você não se aprofunda É, cobra cai na sua bunda e você é manjarante mal Eu falei que era a mesma coisa? Rima, riberia Tomou um couro na ideologia Pô, aquela pra perder as tia Pode ver, mano, que agora sim A rima, você anota Eu também não entendo de Juliette à noite, otário Cê tá aqui no RJ Chore, e não chore não E o Kant tá perdendo, né? Vai fazer speed Speed, 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 speed E foda, hein? Que minha mãe não chore, e não chore não E se você é te perdendo, né? Nos speed flow Isso que é foda, meu parceiro Você não é sensei Esse aqui não é o cobracai não, não É o cobra cai É o cobra cai E você pra voa não tumultua De um lado a cobra cai E no outro tá na sua É difícil eu tô na rua Mas você tá de negocio Fale sobre a cobra do Orochi Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Quer gastar no meu mano? Só que eu vou rimando aqui no papel E aí, Kant Seus amigos Jair e Jode Vem seu anel Ah, cê tá ligado Meu mano Fazendo freestyle Vem se vai além Ideologia E afetividade Pensa atividade Uma coisa que cê não tem É legal Estação Daqui cê sai Foi pegar a mini broxô Por isso que trocou o cobracai Mas o que vai salvar toda a nação? Achei que era a caô de Orochi Mas gostei a ticha Mas vi que realmente Você é água de falsa Você é uma irmã Você acredita que seu final Que Deus abençoe o rolê Cê pode crer Vou repetir O abençoo Lá olhando Até só você Cê tá ligado Não come bife de alvaca Suas rimas no Paraguai Seu bordó de lá E me torre uma dorochi Só que eu não tenho molho A água de salsicha Vai ser meu que o neurônio E me torre o carro E ovo dele tá papado Essa parada Que aqui é papo reto Enquanto eu faço tudo E você continua sendo excreto Eu perdi pro César Mas tive que chegar lá E lá do Rio Ah, você não conseguiu chegar E quem faz o meu palco Você vai dar meu palco Por isso que você tem atrasse Calma E tem mais quatro Quando eu rimo na batida Eu te boto anonimado Por que que na minha frente Tá gaguejando o colado Pensei que a batalha de beatbox tinha acabado A batalha de beatbox Acabou Faz favor, toma no c**o Pena noel Você também perdeu O que é falar de nacional A batalha de beatbox Olha o lesado Parecendo um redagado Eu pareço retasado Essa menina E você parece o que Pregando a bíblia E cheirando cocaína Você falou que eu pareço um boi E você parece uma vaca Aê, olha o que eu falo pra você Não foi pra mim Aê, aê Olha o legal O que eu falo pra você Nem foi pra Ravena Foi pro meu flow Que você acabou de perder Aê, aê Aê, aê Aê, aê Até porque eu explico pra ti Vocês ainda não aprenderam Que não é só flow Que se for um MC Mas aê, vocês viram que assim calou A mina se inspira nela Ela falou e a mina negou Aê 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 MC Orochi Com certeza mais chapado Ô foguinho Volta pra cobras e lagarto Aê 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 MC Orochi Com certeza improvisando Gabriel, Valdemiro, Santiago Eu sou demais Meu Zepo não tá de reto Aqui não tem satanás O bagulho tá doido Vé que vem Então diga do que agora Você vai chorar Eu sou o Naruto Mas tu é um graveto Só vejo que o Shari Esse daqui é o Zexo Preto Aê Aê Então deixa eu te falar Volta pra Katsuki Faz juntos pra tu ganhar O bagulho tá doido Meu parceiro não me rito Já que tu é um Naruto Invoca meu pito O bagulho tá doido Vai te sentir a boca Deixa eu fazer Eu sou mais verdadeiro Quer chamar aqui de coqueiro Mas quem tem o maior coco Dessa porra é você Você sabe que eu sou o trem Eu tenho o maior coco E o maior cérebro também Meu mano Sabe que eu sou o trem Vai me ensinar a fazer RP Como que vai ensinar o que você nem tem O que eu não tenho É isso que você pensa Eu não sou MC Sou caçador de recompensa Sabe por que que eu faço rima? Então cê para Vou tirar duas coisas pra fora Seu coração e a sua cara Então cê tira O coração Abre o venta e leva um pouco de improvisação Meu mano Você é um vacilão De você eu não vou tirar nada Porque não tem nada de bom Não tem nada de bom Que na hora é perfeito Cê vai dar rima e é desse jeito Na hora cê critica toda a minha construção A sua é tá ligado Tá ligado Tá ligado Uma quase frase de efeito Então calma Cê liga no caô Tá ligado Tá ligado Tá ligado Mas o MC na minha frente ainda não ligou Eu tô esperando Você que já jogou aquele Mortal Kombat Cê tá ligado Que hoje nós vamos falar de Fatality Hoje nós teremos vários Fatalities Pra vocês aqui no nosso vídeo O TH O menino aqui Humildade Pedindo pra você O dedo no like Aí pra ajudar Pra fortalecer nós Nós batemos um milhão Dá pra bater dois Então agradeço a você aí Que fica nesse vídeo Até o final O pessoal